E um homem foi morto com tiros na cabeça na região norte do estado, uma mulher ainda ficou ferida nessa ocorrência e por isso estamos agora indo falar com o Júnior César que vai chegar com as informações para atualizar esses detalhes para a gente. Júnior, seja muito bem-vindo, conta como que isso aconteceu por aí. Olá Felipe, uma ótima noite a você e a todos que estão acompanhando o nosso Cidade Alerta Santa Catarina Casa, o que aconteceu aqui no município de Itapoá. E poderia sim ser uma ocorrência ainda mais grave, porque como você bem citou, o homem morreu, homem de 39 anos de idade, dois tiros na cabeça. A mulher de 38 anos de idade que estava junto com ele no momento desse crime, levou tiro nos dois braços, escapou por pouco também de perder a vida, mas acabou sendo atendida nesse momento ela passa bem. O atirador, um homem de 36 anos de idade, a polícia já identificou. O que a polícia não sabe ainda é o porquê isso aconteceu, o porquê desse homicídio, o porquê desse crime e aliás da tentativa de homicídio contra a mulher também. Por que esse homem de 36 anos quis matar essas duas pessoas tendo concluído o primeiro homicídio, matando esse homem aí de 39 anos de idade? Até porque a polícia investiga, porque esse rapaz de 36 anos, o atirador, ele ainda não foi localizado. Ele cometeu o crime já na sexta-feira à noite, durante o final de semana a polícia fechou o cerco e já iniciou a investigação, mas ainda não localizou o atirador. Embora, claro, a polícia saiba quem é esse atirador. Então a gente continua em cima dessa situação também para saber a motivação do crime, porquê desse crime e, claro, nos próximos dias aguardando também a prisão do atirador que ainda não foi preso. Mais um homicídio na região norte do Estado, dessa vez esse homem de 39 anos que morreu e uma mulher que sofreu essa tentativa de homicídio, mas escapou com vida. Caso que aconteceu no pequeno município de Itapuá. Volto com você.